Boa noite, está no ar mais uma edição do Operação de Risco e já se prepara que o episódio de hoje está de tirar o fôlego. Avisa todo mundo aí que o reality que coloca você dentro da ação policial vai começar. Oi gente, o festival de prêmios Inverno da Sorte tá com tudo, é um sucesso e nessa temporada Carlinha, presta atenção você, a RedeTV extrapolou todos os limites com prêmios que você nem pode imaginar. Por isso, é hora de manter a sua assinatura em dia para concorrer aos notebooks, smart TVs, smartphones e carros que são sorteados diariamente aqui na nossa programação. Você não perca a chance de ganhar essa Mercedes, gente, a C180 Avantgarde, que vale mais de 200 mil reais, pagando apenas 5 reais por semana na assinatura do RedeTV+. Aponte a câmera aberta do seu celular para o QR Code ou acesse redetvplus.com.br. O pagamento pode ser feito via Pix ou qualquer cartão de crédito e se você for cliente da Caixa, ainda pode pagar no débito com seu cartão virtual. Não deixe nem mais um minuto, assine agora, é uma oportunidade única para a sua sorte. Tchau! Nós recebemos uma denúncia de tráfico de drogas em uma comunidade na área da primeira companhia do 19º Batalhão. É, mas eu tô bancando minhas amigas, hoje que a gente bancou fio, né? É, ela tá sem brigar, né? Na hora de gastar 100 reais, meu, foi bom, né? É, eu fui ali, falei, eu já vou votar. Foi gostosinho, né? Correu, correu! Correu, correu! Parado, parado, parado! Para, para! As escolas se tornaram um ponto fácil para os traficantes ganharem dinheiro, vendendo drogas para os nossos jovens. O negócio lucrativo de um bandido de Embu das Artes fechou as portas com a chegada da guarda civil. Uma operação de risco está no ar. Aumenta o som da sua TV, porque agora é hora de ação. O foco da operação é o combate ao tráfico de drogas. A gente tá indo agora no bairro Lobo Campo Limpo. Acontece um tráfico em volta da escola, no perímetro ali. E a gente reuniu as viaturas de Romu para fazer o cerco, para não deixar os traficantes escaparem. Para que eles não fujam, ou pulem o muro da escola, ou fujam nas vielas. A gente vai estar dando destino agora, e é um lugar que tem três saídas. E a gente vai entrar e vai ter o cerco feito pela nossa viatura. As equipes se posicionam. Os guardas identificam os envolvidos no movimento. do crime. Caralho, caralho! Correu, correu! Parado, parado, parado! Para, para! Deita, deita! Deita! Perdeu! Dá mão, dá mão, dá mão! Vem cá! Vem cá! Ei, ei! Aqui, ó! Chegou o dinheiro no chão, aí, filho! Deixa eu fazer o que aqui, Fih? Hã? Comprar maconha? Já foi preso, já? Certo. Fala aí. Foi encontrado dinheiro trocado, possivelmente cocaína, possivelmente crack. O indivíduo, que essa sacola aqui estava próxima, próximo dele, tem uma substância aparentemente maconha. Você que estava servindo o moleque lá? Eu estava servindo, senhor. Quanto tempo você está vindo? Quatro dias, você está tirando o cão, senhor? Ah, eu tiro um de 150, senhor, por noite, por dia, às vezes. Já é fixo o valor do bagulho, já? É, já é fixo, já, entendeu, senhor? Você está ligado que agora a casa caiu, já era, né? Baixa a cabeça para falar com a gente, entendeu? Agora já era. E é isso aí, certo? Certo, senhor. Cabeça basta a gente ficar olhando para os operadores, certo? Bora. Vamos, na moral, na moral. Os traficantes, eles não ligam se é menor de idade, se é maior de idade, se é estudante, se não é. O que eles pensam é no ganho, é no dinheiro. E hoje, com essa ação aqui, vamos conseguir coibir o tráfico de entorpecentes dentro das nossas escolas, com as nossas crianças, que é o mais importante. É, já percebi que tem moleque jogando bola ali, né? Sim, sim. É, a garotada está tudo ali jogando bola, ó. E esses dois indivíduos aí, um se diz cliente, o outro assumiu que estava no tráfico, traficando do lado desses jovens, né? E é comum. É, meio que a garotada já está acostumada com isso. Mas, nós vamos mudar essa realidade. Um flagrante de briga de crasal foi registrado pelas câmeras do operação de risco no meio da rua. Durante a confusão, a mulher quebrou o nariz do companheiro com um soco. Veja como foi esse caso. O topo acabou de irradiar uma ocorrência de vias de fato, casal brigando em via pública. Nós estamos próximos do local, então vamos deslocar até lá para verificar a situação real. A equipe desembarca no local informado pelo rádio. Posta aqui no muro, desce do carro e posta. Posta no muro ali. Vai filho, rápido, vai, encosta lá no muro. Eu assinco você no Instagram, senhor. Que legal, então segue lá e encosta no muro, tá bom. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Encosta lá também. Pede panega só para pegar meu documento. Acho aqui, fica aqui no meio deles. Você não vai fumar agora, afinal. Não está tirando assim também não, né? É, senhor. Desculpa. Tá bom. Tá bem. Tá bom. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Mas o que é esse aqui? Não, não. Só respeitar o cu disso aí, irmão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Aguarda aí. Não, senhor. Não, não, não. O que está acontecendo aqui? Eu quero terminar com aquele lixo ali e ele não quer terminar de boa. Então é o seguinte, ó o que ele fez aqui, ele me deu um soco aqui, ele me estourou aqui, me jogou do carro e eu dei um soco na cara dele e ele ficou sangrando. Ele veio me bater aqui e o pessoal não deixou. Eu só quero que ele tire as coisas de dentro da minha casa e me deixe em paz. Eu não quero mais nada. Vocês são casados? Eu não quero mais nada. Vocês são casados? Nós eram, até hoje. Hoje eu não quero mais nada. Vocês moram onde? Aqui. Ali naquela casa amarela ali. E essa é a primeira vez que isso acontece? Não, eu falei pra ele, você só vai me bater até o dia que eu quiser. O dia que eu não quiser mais, eu já falei. Mas é a primeira vez que ele te bateu? Não, é a segunda. E você tem quantos anos? Eu vou fazer 21. Você já teve algum problema com a justiça? Não. E ele? Graças a Deus não, também não. Graças a Deus. Usa algum tipo de droga? Eu fumo minha maconha e meu cigarro. E ele? Ele bafora e cheira. Isso que estraga ele. Usou hoje alguma coisa? Usa, ele usou. E esse pessoal é o que? Não, isso não tem nada a ver. Só são meus amigos que não deixaram ele relar a mão em mim. Esse rapaz é meu primo, os outros dois é meu amigo. De lá é meu irmão, considero como irmão, entendeu? Esse aqui é amigo. Só não deixaram ele relar a mão em mim. Porque se eles não tivessem aqui, ele tinha me estragado mais. Eu estourei o nariz dele e tava sangrando até agora. Não sei se tá sangrando. Eu só quero meu cartão, porque meu cartão sumiu nessa situação e até agora não apareceu. Então tá bom. Então guarda aqui do lado. Quem que é o marido aí? Vem aqui. Ouça aqui. O que que aconteceu, filho? Eu tava aqui bebendo. Vocês são casados há quanto tempo? Eu tava fazendo três anos já. Três anos? E você usa o que de droga? Um baforo, de vez em quando eu dou uns tiros também um tiro. Hoje você usou o que? Só baforei e bebi. Mas até então... Não é só perfume, né? É. Aí eu catei, tipo, não sai. Ela saiu e falou, vou dar uma olhada com meus amigos. Eu falei, vai lá. Aí eu tava aqui com os moleques aqui e tudo. Tipo, passei o cartão dela. Ela falou, olha, deixa eu autorizar. Passei, fui ali fazer um cavalo pros meninos também, né? Aí na biqueira. Você foi lá buscar uma droga com eles? Ficou pegando a minha também, né? Mas eu falei, chega aqui, ela não tava. Aí ela acabou de chegar e ficou brava ligando pra mim. Eu falei, não, já tô chegando. Aí eu fui na rua de cima aqui. Eu trombei, ela entrou no meu carro. Desceu todo mundo. Ela entrou dentro do meu carro. Ficou gritando, falando alto, fazendo um mau escândalo. E ela desceu. Ela desceu no carro. Falei de mão. Falei, para de sair. Eu falei, para desse negócio. Mas por que aconteceu a briga? Não precisa tanto detalhe. É por causa de droga. É por causa de sair. Porque ela saiu e não falei nada. Aí eu cheguei a usar o que fuso a minha droga e ela não deixou. Ele me ligou e ficou bravo. É só isso que eu... O que eu entendi na minha parte foi isso aí. Ela sabe muito bem. Ela sabe muito bem o que ela tava fazendo dentro do carro comigo. Você sabe muito bem. Não, mas fala primeiro o que tá acontecendo. Eu falei pra ele, vamos embora. Você já gastou dinheiro. Não, me fala primeiro. Deixa eu falar. Você não tá mandando eu falar. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Eu falei, vamos pra casa. Porque do jeito que ele tem direito... Não, mas você não tratou como. Eu também tenho. Quem tratou como ali. Aqui em cima, aqui na rua. Tá no nome de quem o carro? Tá no dele, mas quem ajuda a pagar sou eu, né? Os amigos que ele bafora não e nem cheira não. Entendeu? É porque as pessoas também não que bebem, né? Eu peguei. É, mas eu tô bancando minhas amigas. Hoje que a gente bancou fio, né? É. Na hora de gastar 100 reais, meu foi bom, né? Foi gostosinho, né? Aí eu fui ali, eu falei, eu vou voltar. Foi gostosinho, né? Na hora de gastar 100 reais, meu foi gostosinho, né? Aí vencei as cobranças, né? Sem meu direito, né? É isso mesmo. Beleza. Tá certinho. Então pronto. Ele falou, você pode sair, eu saí. Ele sai todo final de semana, ele chega 5 horas, 6 horas da manhã no outro dia. Enchendo de droga, entendeu? Aí hoje eu saí mesmo. Aí eu peguei e falei pra ele, vamos descer. Ele começou a descer, eu puxei o freio de mão dele mesmo. Mas você sai com quem? Ele, eu saí com as meninas. Então eu saí com os meninos, eu fui ali, né? É. Mas você gastou meu dinheiro, né? Então pronto. Mas você gastou meu dinheiro, né? Eu mandei você gastar 20 reais, né? Eu mandei ele gastar 20, não 60. Então eu mostro o desfalque que tem na minha conta. Então você pode falar a verdade. Eu tenho prova. Eu descendo aqui a rua, você puxei o freio de mão, quase batia, né? Puxei, puxei o freio de mão, você não quase bateu. Vocês conseguem deixar qualquer um louco, hein meu? Só fala um. Fala um. Então fala você, depois você fala. Aí ele virou a rua e a gente foi até ali na frente. Quando chegou ali na frente, eu dei um soco na minha cara e foi onde eu estourei o nariz dele. Eu dei só um soco e pulei do carro. Foi onde eu pulei e ele me empurrou junto. Aí eu não sei se meu cartão caiu lá, eu não sei se meu cartão tá com ele. Só que se meu cartão não estiver aqui, eu já pego, faço um pix pra outra conta e cancelo o cartão. Pronto. Tá bom. E o que a gente vai fazer então? Porque também não tem a noite toda aqui, ó. Tem todo mundo esperando. Tá bom, vamos resolver esse circo? Então como que a gente vai fazer? Pra gente entender aqui pra acabar logo isso aqui também não tem a noite toda. Vamos lá. Eu quero que o vô, eu vou entrar, eu vou dormir, eu vou te chamar o caldinho caralho. Depois eu vou resolver com ela. Se ela não quiser da melhor forma eu vou sair. Eu não quero. Nós estamos resolvendo aqui na frente dele. Ah, resumindo. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Eu não quero. Eu tenho que falar com a vó. Eu falo com a vó. A vó que é a responsável de casa. Eu tenho a minha vó que agora ligo pra ela com 1% de bateria. Depois... Com 1% de bateria eu ligo pra minha vó. Tá com a vó. Tá bom. Fale o seguinte então. Vamos todo mundo então. A gente dorme todo mundo junto. Todo mundo lá no DP, tá bom? Pode ser? Já que não tem resolução. Ou vocês querem ficar todo mundo? Faz o pior. Não faz o pior. Não faz o pior. Eu não quero que ele entre na minha casa. Tá bom. A casa não é sua. Como você vai com a casa assim? Então pronto. Quem tem a mais volta ali é vó. Não é você. Então pronta a minha vó. Então ela vai vir. Ela resolve. Você vai ver se ela não vai ficar no lado. Então pronto. Demorou. É por tanto que nem aliança. Mas eu tô usando. Não tô mais colocando mais nada. Eu não quero mais nada com você. Então dirijam mais a palavra na vó. Pra ela falar que não quer que ele entre. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. A gente não consegue resolver isso aqui imediatamente. Vai ter que fazer a solicitação numa medida protetiva. Já que você aqui não quer que ele fique mais próximo de você. Só que as coisas entram dentro da casa. Vocês dividem o mesmo ambiente. Vocês dividem o mesmo salário. O mesmo aluguel. O mesmo tudo. Então é necessário dar esse tempo também. Não tem que pagar o aluguel. Tudo bem meu. Mas essa guerra é eterna. Tudo bem. Mas você consegue entender que vai ser uma guerra eterna? Isso aqui a gente não vai resolver agora? Minha vó. Tudo que ajuda é eu e minha vó. Ele tá um ano. Não dá nada dentro de casa. Eu não quero que ele entre dentro da minha casa. Tá bom. Então o que ele vai fazer com as coisas dele? Eu tiro. Aí você vai criar uma nova confusão. Uma nova ocorrência. Você vai ter que chamar a gente de novo. Você vai resolver isso aqui tranquilamente. Eu tiro. Você vai tirar tudo agora então? Eu tiro tudo agora. Na sua frente. Eu tiro tudo agora. Não. A gente não tem todo o tempo. A gente tem que trabalhar. Você consegue entender que tem um monte de ocorrência esperando também. Mas então faz assim. Se ele entrar dentro de casa. Eu não vou dormir numa casa. Entendeu? Você tem onde dormir? Eu me vivo. Onde que a sua vó mora? A sua vó mora com vocês também? Uma hora. Você não consegue dormir com a sua vó essa noite? Enquanto ele arruma as coisas dele? Para ele pegar e vir me matar. Porque ele é assim. Ele não quer terminar comigo. Mas fala que vai me matar. Se eu pedir para terminar com ele. Então eu acho que eu vivo um relacionamento abusivo e eu não quero mais. Ah, mas isso daí é uma questão de relacionamento. É uma questão que não começou agora. Vocês tem que resolver isso aí depois. Os dois beberam. Os dois usaram droga. A gente vai ficar aqui a noite toda discutindo. Hoje você não usou nada? Só bebeu? Só bebeu. Tá bom. Então ele usou droga. E aí vai ficar a noite toda discutindo esse problema sentimental. Que ama, que não ama. Que quer bater, que quer matar. Tá bom? Então a gente tem duas alternativas. Ou você resolve isso aqui numa boa. Ou a gente vai e faz o registro da ocorrência. A gente fica a noite toda lá. Não tem problema nenhum. Depois você faz a solicitação de uma medida protetiva. Você não tem mais contato. Ele não chega mais perto de você. E se ele descumprir, você se chama a viatura por descumprimento de uma ordem judicial. Só que agora a gente tem que resolver. Então não tem como a gente ficar a noite toda aqui enrolando. Porque ele fez isso. Quem deixou de fazer. Quem bateu. Quem não bateu. Porque são os dois lesionados. São os dois machucados. A gente tem que conduzir isso aí. Pra fazer o registro. E acabar com a ocorrência. Então vamos resolver isso aqui da melhor forma possível. Pode ser? Olha aí a situação que está expondo a sua avó aqui. Tem como ela dormir com a senhora hoje, vó? Eu já dormo comigo. Dorme estranho? Na casa eu só tenho um quarto. Não sai na cozinha. Mas moram na mesma casa vocês três? Uhum. Mais quatro. Tem uma senhora que está 29 anos. Que também mora com vocês? Nem. É uma puta de um desgaste. É, mas é ele que não quer me deixar viver em paz. Você entende agora? Entendo, mas não vai ser sexta-feira uma hora da manhã que você vai resolver isso aqui. É a primeira vez que eu tento mandar ele sair da minha vida. Mas ele não sai. Ele prefere me espancar do que sair. Ela está orientada a entrar na delegacia eletrônica. Fazer um boletim de oponência de violência doméstica. E pedir a medida protetiva. A partir do momento que ela faz isso que está fazendo agora. Você não pode mais adentrar a residência. Se você tiver coisas a pegar. E necessitar. Você conversa com alguém. Vem com algum familiar. E retira da residência. Certo? Para evitar problema para ambas as partes. Eu cheguei a minha problema. Porque o meu filho está lá guardado, né? Só que aí você precisa de autorização para isso. Porque ela está fazendo um boletim de oponência agora contra você na delegacia eletrônica. Entendeu? Certo. E se você descumprir esse boletim. Você vai preso. Em flagrante. Certo? Você tem todo o direito de tirar suas coisas. Vocês moravam juntos. Traz um amigo. Traz alguém para acompanhar como sua testemunha. E você retira suas coisas. E encerra a conversa. Hoje você tem para onde ir? Você vai ter que arrumar algum amigo ou alguma coisa. Porque ela já está fazendo o boletim. Certo? Aí amanhã com mais calma. Sem cachaça. Sem nada na cabeça. Você vem e retira suas coisas. E segue seu caminho. Bom, diante dos fatos que tem ocorrido. A oponência tem sido rotineira quanto a Alfa 98. E as próprias mulheres na violência acabam quebrando a medida protetiva. Então agora tem um novo procedimento. Ela pode estar entrando pela delegacia eletrônica. Registrando o boletim de ocorrência. E pelo próprio site da delegacia eletrônica. Ela já consegue estar pedindo a medida protetiva. Para estar tendo esse resguardo. E esse amparo. Referente a violência doméstica. Nos deparamos agora com uma ocorrência de violência doméstica. Uma agressão mútua. Onde o casal sob efeito de drogas. Efeito de álcool. Acabou se agredindo. Apesar de não ser uma lesão aparente. Houve aí os relatos. E as pessoas também testemunharam. Então as partes já foram orientadas. Conforme a policial já orientou a parte feminina. Ela fez o registro eletrônico. Solicitando inclusive uma medida protetiva. Isso é uma medida adotada recentemente. Até para evitar o condicionamento nos distritos policiais. E agora ela solicitou. Assim que tiver homologação. Ela já tem uma proteção judicial. Elas já foram orientadas. O rapaz não retorna hoje para casa. Tendo em vista todo o ocorrido. E além de ter duas pessoas idosas no interior da residência. E agora esperamos que as partes se acalmem. E resolvam da melhor forma possível. Olha eu tenho recebido muitas fotos. Que são enviadas através das redes sociais do Operação de Risco. E eu tenho a função de escolher duas fotos para colocar no nosso telão. Esta semana foi muito difícil. Porque é muita fotografia legal. Mas eu escolhi primeiro o arroba Brigadeiro Nat. Coloca no telão diretor. Olha a Natália aí. Ela escreveu. Olá Lordelo. Me chamo Natália. Sou de Betim, Minas Gerais. E sempre assisto os programas do Operação de Risco. Vocês são demais. Valeu aí. Você que é de Minas Gerais. E a segunda foto. Quem enviou. Foi o perfil Titio MacGyver. Põe no telão diretor. Olha o Titio aí. E ele escreveu. Não perca um programa Lordelo. Operação de Risco. Admiro o trabalho desses policiais guerreiros. Parabéns. Meu nome é Cosme Oliveira Santa Cruz. Do Rio de Janeiro. Grande abraço aos cariocas. Pois o Rio de Janeiro. Operação de Risco tem uma audiência tremenda. Bom. Faço agora um desafio para você. Pegue o seu celular. Junta a família. Junta o cachorro. Tira uma foto assistindo o nosso programa. E quem sabe. Semana que vem. É você que vai estar no nosso telão. Uma moto sem placa cruza o caminho da Rocan. Começa um acompanhamento em alta velocidade. O motoqueiro desrespeita todas as regras de trânsito. Não dá a mínima para o comando dos policiais. Ele segue acelerando sem medo de ser contido. O bairro de periferia tem ruas estreitas e com muito tráfego. Os policiais combinam uma estratégia para encurralar o fujão. O alvo fica cada vez mais próximo. Antonello, Antonello, Antonello. As manobras são muito arriscadas. Aqui ele tira uma fina do ônibus. Antonello. O condutor vai até o limite da irresponsabilidade. O condutor vai até o limite da irresponsabilidade. para o limite da irresponsabilidade. Música Coloque em perigo quem está no caminho Música 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 O pinote doido continua O pinote doido continua O jovem começa a dar sinais de cansaço O pinote doido continua 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 As equipes comandadas pelo capitão Solano Mais uma vez entram em cena Esse grupo é parado para averiguação Todos são revistados e consultados no sistema O pinote doido continua Uma varredura é feita nas imediações da abordagem O que é isso, policial? Provavelmente a contabilidade deles Provavelmente eles vão anotando conforme vai vendendo Vai ter o controle pelas drogas, né? Tem o controle Tá por aqui, ó, tá por aqui, ó Tá por aqui, ó, tá por aqui, ó Tá por aqui, ó, embalagem, ó, assim, ó O conforme vai vendendo eles vão escondendo pra... A equipe não sobra isso, né, policial? A equipe não sobra isso, né, policial, né, policial, né, policial, né, policial, né, policial A equipe não sobra, né, policial, 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 né, policial Aparentemente uma cocaína e maconha, o consumo, tracionado para as vendas já, em potinhos. Inclusive eles colocam até em estojo de criança, né? Vamos despertar o poder, né? Poder despistar a polícia, né? Às vezes na hora de empreender a fuga cai um estojo desse e ninguém vai imaginar que está recheado com droga. Aparentemente cocaína. Você não estava no tráfico? Não? Quanto que tem de dinheiro lá? Olhando assim até eu sei, né? Esse dinheiro veio de onde? Eu já gastei. Esse dinheiro veio de onde? Seu serviço. Seu serviço é o quê? Trabalho de ajudante motorista. Trabalho de que horas a que horas? Trabalho das quatro da manhã, depende do horário que eu termino. Tem que eu termino cedo, tem que eu termino. E hoje você trabalhou? Trabalho. E onde que é o seu trabalho? Eu trabalho lá em Alto da Lapa lá. Você tem algum documento? Carteira assinada? Não? Trabalha... Não, lá é só... É? Você faz o quê lá? É? Você acompanha ele nas corridas, é isso? Faz o quê? Entrega? Entrega. Qual que é o contato do seu amigo que trabalha como motorista? Não, não quero, senhor. Você não tem? Você chega lá e acha alguém pra trabalhar? Não, não tenho, senhor. É? Você tem quantos anos? 24. E não foi preso? Não. Ainda não, né? Tatuagem que você tem, mostra pra nós. Deixa eu ver, eu tiro. Marca de tiro, deixa eu ver na mão. Tá, vi. Facada, nada. E usa o quê de droga? Só fuma, tem até uma baseada aqui. É? Tira tudo que você tem no bolso pra mim. Vira de frente. Tá bom, todo dia a mesma versão. Vira de frente. Todo dia. Então vamos pra trás. Você tem quantos anos? Eu tenho, 17. 17? Você mora onde? Agora aqui na Rua de Cima. Rua de Cima tem nome? Rua de Cima. Já foi preso, já? Não, só no 33. Só assim mesmo. No tráfico? Onde você foi preso no tráfico? Aqui. Aqui mesmo? E por coincidência, hoje você tava de novo? Acho que eu tava normal, só com o meu pessoal ali normal. Vocês subiam e enquadrou. É? Não precisa ser novo. O que você tem de tatuagem no corpo? Só com essas aqui. Então mostra. Você fez pro outro ver? Não fez? Sim. Agora da minha mãe, minha avó. O que é isso daqui? Hã? Menino, na favela. O que mais? Agora sai. A mão. Cifra. Gosta de dinheiro fácil? Não. Se não? Você trabalha? Hã? Você trabalha? Eu não trabalho mais rápido, mas eu saí. Hã? E hoje você faz o que da vida? Só vende droga? Não tô vende mais droga não, senhor. Não tá mais? Você saiu da cadeia quando? Você chegou a tirar um tempo na Fundação Casa? Não, não tirei na Fundação Casa não, senhor. Só passei lá e fui embora, minha mãe. É assim mesmo. Quando que foi isso daí? Hã? Parou o tempo já. Você é surdo, filho? Não confunde as coisas não, viu, filhão? Não confunde as coisas não. Você tá preso, tá bom? Só você troca ideia que nem homem pra ser tratado que nem homem. Precisa mudar o tom com você também rapidinho, tá bom? Sim. Então vamos lá. Você foi pra cadeia? Você não lembra o dia. Que distrito que você foi? Foi na 59. Foi da Polícia Civil. Tá bom. Você foi preso aqui? Você foi pro 59, é isso? Eu não sei, senhor, direito. Eu tô falando pro senhor, pra Poeta. A Poeta foi pra 69, por aí. Eu não lembro direito. Você não fala, filho? Sim. Você tá sem máscara também, filho? Hein? Tá sem? Tchau. 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 Mais uma operação da Polícia Militar bem sucedida. Após realizarmos o cerco na comunidade, conseguimos deter dois indivíduos na prática do crime de tráfico de drogas. Então, com um deles, nós localizamos o dinheiro em notas pequenas, o dinheiro trocado, que é bem característico desse delito. E com o outro, nós localizamos a droga, além do papel de contabilidade. Então, juntando todas as peças, nós vamos conduzir agora os detidos para o Distrito Policial. O menor está sendo apreendido juntamente com a droga e o dinheiro. E o maior conduzido, posteriormente, a um centro de detenção provisória. O inverno está quente aqui na RedeTV, com o Festival de Prêmios Inverno da Sorte. E para você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas. Então, faz o seguinte. Aponte agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E pegue os seus 200 pontos. Conforme você vai juntando, tem a chance de até triplicar suas chances de ganhar. Mas tem que pegar seus pontos agora, porque o QR Code fica aqui na tela só por 5 minutinhos. Muitas chances de ganhar a prêmios incríveis. É só no Festival de Prêmios Inverno da Sorte, do RedeTV+. Os policiais fazem buscas por uma moto roubada. De repente, o motoqueiro cruza na frente das equipes da ROCAM. Começa uma intensa perseguição. Começa uma intensa perseguição. A operação de risco mostra cada detalhe dessa eletrizante caçada. Começa uma intensa perseguição. 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 O condutor não sabe o tamanho da encrenca que a arrumou. O policial não permite que o sem noção ganhe distância. Por várias vezes, quase que a fuga acaba num grave acidente. O fujão mostra que não tem nada a perder. Mas mal sabe que a liberdade dele está em jogo. O motoqueiro acelera o máximo que pode. Ele tenta a sorte e dobra a aposta. O motoqueiro acelera. Mas o esforço é inútil. O policial continua na cola do aloprado. Fuda. E aí E aí E aí E aí Vai, vai, vai. O emocionado tenta agora escapar por um beco. Se entregar, não está nos planos do rapaz. Vai, vai, vai. Vai se matar, pessoal. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ô, Fio, ô, ô! É sério? Ô, Fio, eu já peguei a placa da moto, Fio. Vamos parar de tocar ideia. Eu já peguei a placa da moto. Ô, Fio, ô! Ô, Fio, ô! Bração! 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 Está voltando para o fluxo de 18 aí, ó. Voltando para o fluxo. Nesse ponto, o condutor faz uma manobra ainda mais desesperada. Ele se lança no escadão. O policial mostra a perícia e parte no encalço do pinote doido. Até que não dá mais! Fim da linha! Volta aqui! O maluco abandona a moto e foge a pé! Ai meu Deus! Correu! Poupão aí, ó. Pelo prédio aqui na área dos oito, quer ser ali? Esse prédio aí atravessa com a cantilha, ó. Mesmo aí desembarcou da motocicleta e você vai de hopé, quer ser ali? Boa noite, Flordelo! Boa noite a você que está assistindo a Operação de Risco. Eu sou a soldada Edilamar. Está gostando das ocorrências? Essas e muitas outras estão nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Facebook, no blog e no Twitter. Segue lá! Se você ainda não me segue nas redes sociais do Operação de Risco, comece a nos seguir agora. Tem muito conteúdo bacana e o nosso endereço está aparecendo aqui na tela. E olha, eu tenho um recado, hein? Eu voltei para o Instagram, tinha sido desativado por 90 dias. Te espero no meu Instagram, arrobajorgelordelooficial. O Operação de Risco volta no próximo sábado, logo após o Rede TV News. Fique agora com o programa Mega Senha, apresentado pelo meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite.